Salve, salve, nação Tricolor, um forte abraço pra você que acompanha a gente aqui no canal Barabaia e hoje vamos de mais um plantão do Bara, mas antes disso, aquele velho pedido deixa o like, quem gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal, quem ainda não é inscrito ativa as notificações e pra completar, ajuda a gente, pega esse link e compartilha com geral antes de entrar no assunto, contudo, agradecimento a cada um de vocês chegamos à marca de 14.914 inscritos no canal, isso mesmo, gente, contagem regressiva só faltam 86 inscrições pra gente chegar aos 15k, e claro, a gente conta com você que ainda não tá inscrito e vamos que vamos até pra sortear uma camisa oficial do nosso Bahia, Vasco e Bahia após o jogo, sortearemos a camisa, desde que até lá a gente chegue aos 15k então, se você não tá inscrito, ajuda a gente, fortalece, rumo aos 15k no canal Barabaia mas vamos então ao assunto de hoje, e a gente começa trazendo o que foi essa partida o resumão de Azurizum, Bahia 1 e nos pênaltis o Bahia conseguiu garantir a sua passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil, 3 milhões para a conta, faz o Pix CBF quanto ao jogo, eu vou trazer uma estatística aqui que o GE trouxe, scouts, bem interessante e a gente comenta sobre isso, tá aí ó gente, essas estatísticas que o GE traz são interessantes porque reproduzem mais ou menos o que foi a partida foi um jogo de posse de bola equilibrada, 46% do Azuriz, 54% do Bahia mas em finalizações, Azuriz 12 finalizações e o Bahia 24, o dobro que faltou ao Bahia efetividade e qualidade nas finalizações, além disso, o restante de certo modo é equilibrado se vê desarmes 23 a 25, finalizações para fora 5 do Azuriz, 9 do Bahia mas em suma, enquanto o Azuriz foi um time muito mais vertical e conseguiu ser mais efetivo no primeiro tempo, o Bahia não foi efetivo nem no primeiro tempo porque não produziu e nem no segundo tempo porque produziu um pouco mais, mas faltou ser efetivo quanto ao sistema defensivo de ambos, se o Bahia falhou com o Danilo Fernandes no primeiro tempo e também com a marcação no meio de campo, no segundo tempo, a zaga do Azuriz bateu cabeça e o Bahia acabou aproveitando, enfim, se percebe claramente que o Bahia teve um pouco mais de finalizações mas não teve mais qualidade, foi um jogo equilibrado, 1x1 reproduziu que foi a partida foi um Bahia que sofreu muito no primeiro tempo e que começou a produzir um pouco melhor no segundo tempo mas longe de ter essa superioridade a justificar vencer a partida 1x1 representou que foi o jogo e nos pênaltis deu o Bahia, que bom para a gente era realmente de detalhe e ficou 3 milhões aí para conta do nosso esquadrão de aço de positivo é evidentemente a classificação e de negativo é que a despeito da classificação é preciso melhorar e muito para a temporada e fica essa lição porque por pouco a gente não foi eliminado outra informação gente, depois dessa reflexão na verdade né a informação agora é sobre Grupo City e Bahia isso mesmo, está aqui algumas fotos que a gente sempre usa sobre o Grupo City e vamos trazer aqui algumas informações de forma encadeadas até chegar a nossa informação complementando entre aspas, confirmando as informações que foram passadas a primeira informação a respeito disto foi trazida pelo nosso parceiro Matheus Barbasso ontem pela manhã lá no Twitter, ele postou essa seguinte informação em fase final de negociações com o Bahia, o City Futebol Grupo está com representantes em Salvador mais precisamente na Arena Fute Nova ao longo da manhã não dou prazo porque não sei, mas é um sinal que em breve tudo deve avançar e a informação que tenho no momento haremos isso foi ontem, 11h16 da manhã qual o detalhe gente? o detalhe é que um pouco depois, no caso mais tarde né na verdade para ser exato de noite Enzo Krieger, que é embaixador do City X-Stra que é uma página em português que acompanha muito o Grupo City e o Manchester City como um todo, trouxe aí de fato, oficiais do City Futebol Grupo estão em Salvador e estiveram na Fute Nova de manhã como falamos no City X-Stra português tudo depende do Bahia por parte do City Futebol Grupo só basta a aprovação do Conselho Deliberativo barra sócios do esquadrão para a conclusão final do acordo isso foi 10h15 da noite então ele veio complementar a informação está aí o embaixador do Grupo City e agora vem a nossa informação gente a informação que a gente obteve foi no final da tarde nosso parceiro Matheus Barbasso já tinha trazido informação e o City X-Stra não tinha trazido ainda a gente trouxe na live para o jogo eu e Paulo Canário, nosso parceiro de bancada e a informação é que sim a gente obteve a informação não se referindo pela manhã a gente soube pela tarde que sim, pela tarde estiveram na Fonte Nova, Belintane e dois representantes do Grupo City em reunião maiores detalhes até então a gente não sabe mas a gente assegura para vocês que sim estavam presentes Belintane e dois representantes do Grupo City na Fonte Nova ontem à tarde é fato gente a gente não traria essa informação de forma caprichosa a gente só traz com o máximo de segurança quem acompanha a gente sabe disso mas já a informação na verdade reforçando que nosso parceiro Matheus Barbasso trouxe e depois o embaixador do City X-Stra acabou trazendo sobre as negociações sim estão numa rodada final de negociações aí é o trâmite final a gente sabe que na semana passada se concluiu a apresentação de toda a documentação pelo Bahia e já veio o Grupo City para Salvador para buscar aí fechar as tratativas finais a perspectiva é que sim é que nesse mês de maio haja sim finalmente uma formalização das tratativas e depois vai passar para o Conselho da Liberativa que dará seu parecer o Conselho não aprova nem desaprova vai dar o parecer e sim a Assembleia Geral de Sócios com a previsão mais ou menos para julho vai estar decidindo o destino do nosso esquadrão de ar caberá a Assembleia de Sócios sim nossa instância soberana definir se o Bahia deve ou não fechar com o Grupo City é isso na ação espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like e se inscreva no canal você já sabe né qualquer novidade a gente vai para você nação Tricolor tamo junto saudação Tricolores e até a próxima